E aí depois? Depois ficamos uma semana lá em Pompa no Beach, lá com o Paulinho, e aí encontramos uma casa em Boca, né? Um outro apartamento em Boca. Isso. E fomos pra Boca. E aí as coisas já começaram a clarear, aí já... Não, não. Sim. Começou a piorar, porque chegou o Covid. Ah, é verdade. Já tinha esquecido o Covid, gente. Tá, começou, tá, vai chegar... Aí chegamos em Boca Raton. Boca Raton, achando que tinha melhorado, fomos pro apartamento. Aí veio o quê? O bendito Covid. Nós estamos em março agora. Em março. Nesses dois meses, vocês chegaram... Um mês, né? Que a gente chegou 31 de janeiro. De janeiro, tá. Nesses dois meses, vocês chegaram a conseguir trabalhar de alguma coisa ou não? Sim, sim, sim. O que vocês fizeram? Eu trabalhei como helper, né? Numa empresa... Pode falar o nome da empresa? O nome não precisa falar, porque a gente não sabe, mas pode falar. Não tá patrocinando. Empresa do quê? Empresa de cleaner. Cleaner. Limpeza. Não, se você quiser falar, não é pra falar, é. Só que eu não sei se você quer falar. Não. Pra mim, tudo faz. E o Bruno trabalhou? Construção. Construção. Construção civil. Não, 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 não. Deixa eu usar o Bruno. Brick. 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 Brick, show. Ó, galera, eu garanto que esses... Eu vou pegar um alfinete até o final e vou... Vai estourar. Vou espetar ali, ó. Poxa, eu treino há 12, 13 anos. Eu tenho que mostrar, né? Os bichinhos aqui, o resultado. Pior que é bem no braço. Você chorou no Brick? Cara, chorou. Nossa, chorou. Mano. Fala, qual é o teu? Eu tô com dó de mim, inclusive. Nossa, chorou. Muito. Falei, meu Deus, eu tô matando o meu marido. O que que eu tô fazendo? Por que, Brick? Minha sograça que tinha feito um boneco... O cara fez um braço? Opa, tá perna. Minha sograça que fez um boneco de voodoo meu lá do Brasil. Tirei o filhinho dela lá de uma loja que tirava o soninho da tarde pra trabalhar no Brick. Que até então eu não sabia o que era Brick, né? Mas ele não pega. Ai, eu pego o peito. É? Tem foto de cuequinha lá. Eu já esculpei. Eu pensei assim também, né? Falei, bom, é forte, vai aguentar, né? Olha, atenção, galera do Brick, ó. Você vê? Esse cara todo bonitão, fortão, fazendo músculo. Não aguenta o tranco, não. Aguenta o tranco? Mas é. Por quê? Então, deixa eu perguntar sobre o Brick, que a gente ouve muito dizer, o pessoal que tá no Brasil ouve muito dizer, qual que é a diferença do Brick e de puxar ferro? Assim, uma grande diferença é o sol na cabeça. Começa por aí. O sol da Flórida. O sol da Flórida na sua cabeça. É, o sol da Flórida. E isso já torna três vezes mais difícil, né? E outra coisa, a gente, na musculação, tá acostumado a alternar peso e ter um tempo de descanso. Aqui não, meu filho. Aqui é sem parar. Aqui não pode parar, não. Senão, um homem lá de baixo, lá, fala, eu tô te pagando. Tem que estar parado por quê? É por hora, né? É por hora. E pegando, levando, na carriola. Caramba, não sabia não, cara, que o Brick... Eu nunca trabalhei no Brick. É uma coisa que eu não fiz. Mas é puxado. Mas eu vejo, às vezes, os magrelinhos trabalhando. Porque, assim, você vê, né? É relativo. Pedreiro, servente de obra, no Brasil, você vê os caras magricelinhos e aguentam os pesos e comem feito um leão, né? Que você vê o corpo do cara é melhor que qualquer bodybuilder. Então, isso envolve metabolismo, envolve genética, envolve muita coisa, entendeu? Assim, eu posso dizer o seguinte, eu consegui fazer o trabalho. Mas é uma coisa que eu não faria por muito tempo. Porque eu não aguento. Isso aí não é da minha. Olha o tamanho do cara. Vocês imaginam o tamanho do braço dele. O tamanho do meu tronco aqui. E ele falando que não aguenta. Eu posso falar o quê? Sabe por quê? Agora eu vou falar. Você vai concordar. Você não aguenta porque você não precisa. O que eu preciso é o seguinte, pior cenário, você volta lá para o papai e mamã, é pior cenário. Você tem uma família que pode te receber. Mesmo que você vai ficar triste, mas quando a gente precisa... Não é necessidade, né? De fato. É que nem você falou, a gente veio por uma experiência. A gente não veio por necessidade. A gente conhece muita gente aqui que vem por necessidade. Porque quando o bicho pega, a gente precisa... A gente faz milagreiro. Faz o quê? Você não tem essa. Você não tem esse luxo de não aguentar. Concordo com você. É verdade. Não quero mais esse braço. Prefiro meu braço fininho, magrinho aqui. Mas eu vou me defender. Aqui também tem outras opções de trabalho. Óbvio. Pintura. Pintura é tranquilinho. O que você fez? Pintura. Trabalhei em Miami. Num prédio gigantesco lá. Dois andares. Baseboard, teto. Um prédio gigantesco de dois andares. Não, não. O prédio era gigante. Mas a empresa pegou dois andares. Ah, entendi. Entendeu? Então essa empresa pegou dois andares. E nossa equipe ficou responsável pra fazer toda a parte de pintura de lá. Então eu fiquei trabalhando por três semanas lá, né? Sim, três semanas. Descia cedinho, Miami, depois subia. Mas peraí, você tá contando isso. Isso daí era na pandemia, tá? Ele trabalhou na pandemia. Ah, vamos voltar. Deixa a Kelly falar que a Kelly sabe as coisas. Fala, Kelly. Mulher sabe. Então. Mas aí foi isso. Aí a gente, né? Trabalhando com esses subempregos e tal. Isso tudo... A pintura foi durante a pandemia, mas tudo que eu falei anteriormente foi antes. Mas assim, quando chegou a pandemia, deu uma parada. Antes dele arrumar esse trabalho de pintura. Deu uma estagnada. O mês de março, assim, parou completamente. Inclusive, o trabalho dela teve que sair porque parou. É, não tinha. É porque ninguém sabia, né? O que tava acontecendo. Exato. O que que é isso? As pessoas não queriam receber ninguém, né? Dentro de casa, nem dentro de escritório. Não sabia o que que era esse vírus se todo mundo ia morrer. Porque a probabilidade era que todo mundo ia morrer, né? Todo mundo ia morrer, se ia pegar, enfim. Então, parou tudo. A gente ficou em casa. Academia fechou. Academia fechou. Foi horrível. Aí sim. Aí sim, é. Comprei uns elásticos, comprei umas paradas pra fazer, mas começou a vir a depressão na cabeça, a comer pizza torta direito. Não, e assim, a gente falou, meu Deus, o que que a gente fez? Tanto ano pra gente vir pro Zazônia, a gente escolhe bem o ano da pandemia. E assim, foram dois meses que a gente ficou... Ah, mas você escolheu o ano da pandemia? A gente não sabia, né? Não, mas eu falei, meu Deus, nesse momento... Justo com a gente, né? A gente começa a pensar... Ah, mas nesse momento a gente começa a pensar tudo que não deve, né? Falar porque não era pra ser. Sim. O que eu fiz, ventei tudo e agora. Sim. Nossa, minha preocupação, então, meu Deus do céu. Mas aí, graças a Deus, assim... Pera, calma, nós estamos lá ainda. Calma, né? Estamos lá ainda. Nós estamos onde é hoje? Estamos em boca. Em março. É, em março. Aí, enfim. A gente, Bruno, começou a entrar em depressão porque ele pode fazer o que for, mas a academia tem que funcionar pra ele treinar. Se ele tá sem academia, ele se transforma. Agora, eu vou concordar uma coisa. Eu não sou maromba ainda, porque o Johnny tá aqui assistindo e zoou você, ó. Johnny, tô falando aqui, você zoou. Falou o que falou que... O que que falou aí? Ah, flango! Flango? Vamos marcar um treino de perna. Aí, Johnny tá... Aí, ó, final do ano, o Johnny tá vindo. Nós vamos fazer um treino, então. Nós três. Agora, uma coisa que eu vou falar sério no negócio de academia, eu também. Se eu ficar sem academia, eu fico louco também. É. Mas, é. Isso eu tenho que defender o flango. Depois que você acostuma, né? A academia, ela é uma terapia, né? Mas, então. Fechou a academia, então a gente tava sem a nossa terapia. E, assim, a gente ficou... Então, ficamos presos dentro do apartamento. Ficamos presos, literalmente, dentro de casa. Com medo também. Com medo. Meu Deus, porque, assim, a ideia era a gente não usar a nossa economia, né? Era a gente fazer dinheiro aqui, gastar aqui, viver com daqui. Mas, aí, a gente teve que usar a nossa economia. E, aí, quando mexe no bolso, a gente começa a se preocupar, né? E, aqui, gente, você fica com medo até de respirar. Porque, 10 dólares vai, assim, em um minuto, né? A gente, quando você traz dinheiro do Brasil, você... Parece que você tá rasgando o seu dinheiro, assim. Então, você tem que vir com a mentalidade de trabalhar. Não venha pensando que é porque você... Ah, eu tenho dinheiro. Não. Você vai ter que trabalhar aqui. Vai. Não tem. Não tem.